O que é seu nome? Meu nome é Lucas Gabriel O que você me entregou esse telefone? Um celular que estava no chão Aonde você achou ele? Ali na frente do ponto Não tinha ninguém perto? E você veio até a polícia por que? Porque é a coisa que É tão mais provável de De entregar, né? É o certo a se fazer Parabéns pela sua ação, tá bom? Obrigada, viu? Luta, solta Luta, solta Luta, solta Luta, solta Luta, solta Pessoal Pessoal Só um minuto Pessoal Boa cena, diretor Vinde, vinde 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 Vinde